Olá, pessoas do bem, bem-vindos aqui no meu canal. Pessoal, falta uma hora e meia para o fim das eleições 2022. E eu quero conversar com vocês, assiste esse vídeo todinho. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, deixa aquele teu like bonitão para ajudar aqui na divulgação do canal, ok? Então, amados, esse tempo todo eu militei muito de graça, por amor, nunca recebi um centavo sequer para poder ir nos comícios, para poder divulgar os vídeos. Não, eu fiz por amor. E não é pelo homem, porque se fosse para fazer para o homem, eu não faria para homem nenhum. Porque todo homem e toda mulher são falhos, como eu sou, como você é. Todos nós somos falhos. Mas eu fiz por amor a minha pátria, a minha nação, o Brasil que eu tanto amo. Amados, eu não nasci ontem. Eu já vi, eu vi o Brasil na época da esquerda. Eu vi, eu estava aqui. Eu senti, eu vi os escândalos, as coisas horrendas que aconteceram. Coisas assim que a gente nunca imaginou na vida. E a gente viu a imprensa, não só do Brasil, mas do mundo, o mundo inteiro ficou sabendo das coisas horrendas que aconteciam no Brasil durante o período em que o PT governou, e foram muitos anos. Então, pela minha pátria, pelo meu país, pela nossa liberdade de expressão, pela nossa liberdade religiosa, pelos nossos animais, pelos nossos filhos, pela nossa família, a minha parte eu fiz, amados. Fiz muitos vídeos, fui nos comícios, fui em comícios em Copacabana, fui em comícios em Campo Grande. Falei com muitas pessoas no meu trabalho, pessoas indecisas, pessoas que estavam votando branco, nulo. Eu fiz a minha parte. E o Brasil ainda está votando, ainda não foi encerrado. Mas daqui a algumas horas, eu, você, todos nós já vamos saber quem será o presidente do Brasil. Eu oro, como eu já orei e continuo orando, que seja Bolsonaro. Mas é o senhor quem sabe. Então, vocês da direita, que também militaram, vocês que compartilharam vídeos, vocês que foram atrás de votos, que Deus abençoe muito vocês, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, porque vocês são patriotas. Vocês, como eu também, fizemos de tudo para que Bolsonaro seja reeleito. Mas é o senhor que vai decidir. A gente não sabe o que ele decidiu para nós. Se ele teve misericórdia de nós, né? E o Bolsonaro permaneceu. Ou se ele vai nos levar para o deserto, entrando à esquerda. Mas, se for para a gente entrar no deserto, não desista. Não perca a sua fé, não desanime. O povo sofre por falta de conhecimento. E se o Brasil, ele for parar no deserto, foi por falta de conhecimento. Mas fique tranquilo, como eu também estou, que nós, nós da direita, não estaremos com essa culpa nas nossas mãos. As nossas mãos estarão limpas. limpas, porque a nossa bandeira é dessa aqui, verde, amarela, azul e branco. Nós votamos por isso aqui. Não pelo homem, não por Bolsonaro. Mas nós votamos por isso aqui. Nossa bandeira é linda. Nosso povo é lindo. É um povo abençoado. Então, amados, que seja feita a vontade de Deus. E a gente vai saber daqui a pouco qual foi a vontade dele. Se ele teve misericórdia de nós, ou se, infelizmente, nós vamos para o deserto. O povo todo. Como o povo hebreu foi. Vamos ver. Deus já sabe. Com certeza. Deus sabe de todas. Ele já sabe quem é o presidente do Brasil. Mas a gente vai saber só daqui a algumas horas. Então, vamos continuar firme, forte, na fé. E tranquilos que nós, da direita, fizemos o que era certo. Votar em Jair Messias Bolsonaro, 22.